Após alguns dias da derrota da Superescova, as escovas tentam um novo plano. Puxa! O que houve, Superescova? Como você foi perder essa batalha? Bem, eu não sei! Ela usou um fio muito poderoso, um fio de nylon, que me neutralizou, neutralizou meus poderes! Sim, foi o que nós percebemos! Mas e agora? O que vamos fazer? Bem, eu vou me juntar a vocês nessa luta armada contra a Muscova Mutante e dê uma grande ideia! Uma ideia? O que? O que? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Bem, nós vamos falar com o Golden Pagderm! Ah! Meu Deus! Isso está ficando cada vez mais complicado! Quem é o Golden Pagderm? O Golden Pagderm é o grande chefão da máfia do Mundo das Escovas e ele poderá nos ajudar! Um chefão da máfia? Como ele vai nos ajudar? Eu não consigo entender! Bom, me sigam e vamos com o Escova Móvel e lá nós vamos começar com o Golden Pagderm! O que vocês acham? Nós não temos opções! Vamos! Vamos! Passa! Vamos! Vamos! Claro! Que legal! Vamos! Chegamos! Esse é o Escova Móvel! Vamos! Todos se aceitem! Vamos! 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 Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Cala a boca! Comporte-se! Vamos! 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 Nós temos uma missão muito importante! Vamos! 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 Esquentarem os motores! Que bom! Que bom! Estamos aqui! Que bom! Que alegria! Nós! A prática! A superescova! Que legal! Que bacana! A escova mutante! milagreira! Por favor! Lá! 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 Ná! Ha, 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 ha!